Fala pessoal sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay comentada aqui no canal e hoje vamos jogar mais um clássico aí do Mega Drive que é os Flintstones Beleza se você curte esse tipo de conteúdo retrô aqui pessoal já deixa seu like no início do vídeo para não esquecer e se não for inscrito no canal ainda se inscreva e bora lá começar nossa gameplay comentada aqui observações sobre o jogo ele tá legendado em PT-BR em português do Brasil Beleza por isso vocês vão notar aí que tem coisas aí que tá né se vocês lerem vocês vão ver que tá em português ó nas configurações do jogo aqui a gente pode mudar a dificuldade do jogo a gente tem a opção mole que é o fácil né o normal é normal mesmo e o duro é seria o hard não difícil vou deixar no normal tem opções de aumentar ou diminuir vidas eu vou deixar no 3 aqui que é o normal que o jogo oferece para gente e tem como alterar as configurações de controle eu não irei alterar vou manter do jeito que tá tudo normalzinho esse jogo dos Flintstones não é um jogo fácil o pessoal um jogo difícil não é um jogo fácil eu recomendo demais quem gosta de um certo desafio nos games tá jogando esse jogo não vai se arrepender um jogão beleza o jogo é curto não jogo longo tem seis fases no total e na primeira fase a gente tem que encontrar o colar da Vilma ela fala para o Fred que o colar dela desapareceu e o Fred vai procurar para ela e os comandos do jogo que são seguintes pessoal o botão A a gente pula o botão B a gente dá golpe de tacar aqui ó como vocês podem ver eu segurar o botão B eu dou um ataque carregado tá vendo ó ó e o botão C pula também então isso quer dizer que temos dois botões de pulo no game aí você escolhe qual que é o melhor botão para estar pulando para vocês aí e pulando colocando para cima e e apertando botão de pulo novamente a gente escala aqui ó se for para baixo e pular a gente desce e é muito importante aprender a escalar nesse jogo que a gente vai usar demais essa escalada em várias partes do game aí beleza sobre uma pancada ali para o bicho e vamos subir aqui ó direto a gente usa a escalada tá vendo vai subir em várias partes a gente usa aqui a gente pode cair ó beleza vamos lá para cá pegar ó e aqui vai ter um buraco esse buraco que se a gente cair morre porém no segundo buraco a gente pode cair que tem uma cama elástica vai ser lançado aqui em cima e a gente pega um bônus aparece o E.T. ali o Sazu o Zazu eu não lembro muito bem o nome dele tem muito tempo que eu não assisto o desenho dos flintos apesar de gostar muito tem muito tempo que eu não vejo e aqui no bônus pessoal ó é o que você vai pegar essas estrelinhas mas o importante mesmo do bônus na minha opinião são os Upgrade Life tá vendo que eu peguei um coração negro aqui o segundo peguei agora e vou pegar o terceiro que vai vir ó ó não sei se vocês repararam quanto o game iniciou a gente iniciou com três coraçõezinhos e agora a gente tem seis né então pegamos os Upgrade de Live ali de Life né que ajuda demais e nessa parte do tem um tubarão aqui pessoal caiu na água morreu já era só tem que tomar muito cuidado calma tem que dar um olé nesse tubarão aqui que ele faz essa cratera aqui nesse nesse lugar ó isso aí não ficar esperto a gente morre calma ah sai daí esses peixes são terríveis cara esses peixes pulam na gente regaça para você ver beleza consegui passar ali é terrível o jogo já começa brabo né ó e aqui tem um ovo a gente pega esse ovo aqui tá vendo vai começar a perseguir a gente ó então quando ele tá te perseguindo e caso você quiser utilizar ele você faz o seguinte ó tá bate com a cap nele vai quebrar ele encosta nele você vai tá pegando esse esse pterodactyl filhote né ele te ajuda até escalar nessa cachoeira aqui por exemplo por ele dura só um alguns segundos é um tempo contando ali na tela não sei se vocês estão vindo tá ali quatro três dois então quando acabar o tempo o pterodactyl ele some é é é um tempo limitado bem curtinho mesmo e aqui nessa plaquinha três eu não sei se vocês repararam fez um barulinho aqui dentro de uma campainha isso ali quer dizer que você pegou um check-point calma ó tem um porco doido ali ó vamos pular para cá tudo aí beleza ai meu deus pega ali bacana esse toalete balão aqui também pula aqui né esse buraco aqui não pode cair vamos embora e o jogo igual tava falando com vocês no início da gameplay ele é bem curtinho ó esse bicho aqui pessoal tem que dar um olhando aí para quebrar a parede para a gente ó você deixa ele passar para lá e dá um olé de novo ele só serve para isso não precisa bater nele não precisa fazer nada ali é só para quebrar a parede mesmo a primeira vez que eu joguei esse jogo eu achei que aquele ali era o bosta que espancando ele na pancada mas ele não morre cara bati nele batia até enjoar e ele não morre ai tem essas cobras aqui ó tem que atingir elas a gente tá subindo tá vendo eu demorei a acertar aquela última por isso que ela me causou dano aqui a gente vai cair ó pula esse ovo aqui eu recomendo vocês levarem ele porque ele vai ser muito útil lá no chefe então vamos levando ele vamos deixar para quebrar na hora que tiver no chefe tá vendo já tá tocando a musiquinha o chefe já vem ó agora eu vou quebrar o ovo pegar ele calma vamos tentar atacar o chefe aqui tem que tentar matar ele rápido porque esse pterodacte ele tem um tempo muito curto né para ficar com a gente ó morreu beleza e aqui tá o colar da Vilma que tava desaparecido a gente pegou ele de volta vamos lá devolver para a Vilma aqui é bacana devolvemos o colar da Vilma passamos a primeira fase já na segunda fase aqui o Fred né ele vem conversar com o Barney quer dizer ele conversar com Fred fala que o anzol da a sorte dele desapareceu e nessa segunda fase a gente tem que procurar o anzol do do Barney né beleza então vamos lá fase de água pessoal e eu não curto muito mas até que essa fase de água aqui do ai calma calma do Flint não é bem bacana ai sai fora geralmente em fase de água a gente fica muito vulnerável né mas aqui aqui no Flint a gente a gente tem tem como atacar os bichos pera aí que tá tudo escuro ó para a luz voltar aqui a gente tem que atacar água-viva acerta ela com tacar tá vendo aí ela ilumina o ambiente por alguns segundos para a gente perto de novo agora tô tomando pancadas de graça ali vambora vou passar por aqui ó por cima aqui ó por cima é mais fácil vamos subir vai toma então vai cuidar com os peixes né tentar matar eles porque encostadinha que dar a gente eles causam dano a água-viva água-viva chata meu toma na cara aí vamos subir por aqui ó beleza vamos subir aqui com calma essa fase de água que a primeira vez que eu eu joguei esse jogo eu sofri para passar ela achei bem difícil né agora depois de jogar um pouquinho o jogo ficou bem mais tranquilo e aqui tem uma vida vamos pegar essa vida aqui mas assim é um jogo com gráfico bonitão né cara é muito bonito esse jogo eu gostei demais desse game a primeira vez que eu joguei ele não fiquei fascinado não só pelo gráfico mas pela jogabilidade que eu acho boa calma que vai vir um crocodilo aqui ó acerta ele vai vir mais um toma na cara se você não atingir o crocodilo ele vai te morder ali você vai acabar tomando um dano né ah droga peguei o life mas tomei dano então não adianto não vamos embora passar nada aqui por cima toma peixe morre toma na cara trouxa mas aí irmão só vamos tentar passar logo aqui que tem essa lava que vem atrás da gente se ela encostar na gente pessoal já era beleza e aqui eu recomendo descer aqui na esquerda que tem um bônus aqui ó tá vendo os azul apareceu de novo vamos lá ai perdi uma estrelinha ah cai no buraco mas tá bom tá valendo deu para ganhar uma vida ali porque bônus ele é um pouquinho mais chato né toma deixa eu ver se eu pego um life aqui embaixo ai ai toma na cara ai ai vai tomar espinho calma calma beleza deu certo ai calma 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 ah beleza sobe 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 bacana vamos embora toma peixe morre vamos nadar aqui rapidinho vamos com calma que eu não quero ficar perdendo muito life não vamos embora aqui tem que tomar cuidado com os espinhos né tem espinho em cima embaixo do lado do outro olha aqui pessoal tem uns cardumes de peixe a gente tem que ficar desviando eles porque senão eles empurram a gente lá para o início lá para o cantinho esquerdo né e lá tem espinhos a gente acaba levando dano e aquela parte é bem chata aí esses bichinhos fica empurrando a gente tem que tomar cuidado tem que nadar de nadar contra eles tá vendo mesmo nadando contra o impulso que estão me dando eu ainda fui empurrado para os espinhos ah cara vamos eu passar aqui por cima eu acho que aqui tem um life vamos ver tem um life aqui deixa eu pegar vou descer aqui rapidão ó desce 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 eu vou pegar um life aqui beleza ai morre eu acho que já tá chegando boas não pessoal não falta muito não toma na cara não ai beleza e pessoal se vocês quiserem recomendar algum jogo para mim tá zerando aqui em vídeo gameplay comentada deixa 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 aí no campo dos comentários que eu vou tá zerando depois beleza ó e aqui essas pedras se viram que ela ela abaixou para gente passar você ficar no caminho delas aqui ó no momento que ela abaixar de novo ela te mata então tem que tomar cuidado ali chegamos no boss ó o boss aqui ó dá para bater nele com tacape ó mas tem outras formas de atacar ele ó tá vendo aqui umas ostras essas ostras que descem ele dá tipo uma pancada no chão essas ostras descem a gente pode pegar o tacape e rebater elas ó tá vendo aí assim eu acho que assim a melhor forma de matar esse boss aqui é batendo as ouça acho que é bem mais tranquilo e bater com tacape nele tem que chegar muito perto né muitas vezes a gente levantando também beleza ele tá até bem tranquilinho sabe não tá atacando muito de vez em quando ele joga uns furacões na gente ai ai calma calma isso boa mato bicho mato bicho morre só ai deixou tacar nele ai matei boa peguei aqui o o anzol do do barney né recuperei vamos entregar para ele beleza bacana passamos a segunda fase sem grandes problemas na terceira fase aqui a pedrita ela ela desaparece do nada ninguém sabe onde que ela foi o fred fica desesperado ele procura nela e temos que procurar ela e atrás da pedrita agora só dá uma olhadinha no bico ali pessoal e essa terceira fase ela é triste ela é de carrinho então ela é uma fase rápida né então vambora tá atenção aqui ó se eu ficar muito para trás a tela me esmaga tá e eu tenho que tomar cuidado com os obstáculos aqui procurar pular eles ai cai no buraco viu velho aqui tá vendo ó tem esses cactos aqui também que eles dão uma travada na gente até ela esmaga aqui ó vambora boa pula peguei a invencibilidade quase que a tela me pega ali ó peguei o checkpoint e essa invencibilidade ela dura pouco tempo meu deus meu deus pula velho vai isso garoto pula garoto boa vamos devagarzinho aqui prestando atenção calma pula 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 ai não buraco meu deus buraco checkpoint pula ai que por cima é melhor pula ai que por cima é melhor pula ai que por cima é melhor boa garoto pula ó o buraco pula o buraco eita nós vai 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 pula pula o buraco pula o buraco boa yes cara essa fase eu acho ela terrível terrível recuperamos aqui a pedrita ela tinha sumido saiu sozinha igual louca pedrita é uma menina muito esperta né é aqui a bete aparece um pouco triste né e ela vem explicar o fred que o laço dela sumiu o laço é a fita de cabelo ela sumiu e vamos lá procurar a fita de cabelo da bete vamos embora o fred não faz tudo né toda hora alguém precisa dele ele resolve o problema de todo mundo e essa fase do trem aqui pessoal o negócio é ta vendo que o bichinho ta atirando em mim e a gente devolveu o tiro pra ele quer ver ó deixa ele atirar em mim ó é de você bater no tirinho dele e devolve pra ele ó reparem bem pessoal que ta tocando uma sirene ta vendo quando toca esse barulhinho da sirene tem um poste que passa aqui ó ta vendo um poste passando um poste alaranjado tem que tomar cuidado com ele da pancada na gente também nessas partes iniciais aqui até que não causa dano na gente porque senão passando em cima né e a gente ta embaixo calma mas tem partes aí que a gente vai ter que passar numa parte de cima do trem e nessa parte de cima do trem você tem que desviar desses postes outra coisa que mata a gente nessa fase aqui é que os trens se separam em determinados momentos ta vendo se eu pulasse ali agora o poste ia me bater tem uma cordinha aqui que une os trens essa cordinha que une os trens aqui ó tem alguns locais aí específicos da fase essa cordinha arrebenta um dinossauro aqui tem que tomar cuidado com ele corte fogo beleza tomar cuidado olha e pula beleza eu pulei e tem parte aqui que a cordinha vai arrebentar eu não sei qual o momento certo aqui mas tem momentos que essa corda vai arrebentar calma vixi ta cheio de bicho aqui mano beleza pule pule passar por cima aqui ó isso boa olha e eu não sei qual o momento a gente tem que ser é vai acontecer isso ainda vocês vão ver o momento certo eu não me recordo agora ai calma ai sai bicho quer ver ó eu acho que já ta chegando já tem um momento que o vagão vai se separar a cordinha é aqui ó é bem aqui ó viu a cordinha arrebentou ali ó a cordinha arrebentou então tipo assim se eu ficasse pra trás no vagão e ficou lá pra trás eu ia morrer porque eu não consigo alcançar o outro vagão que ta na frente peguei o checkpoint aqui e outro barulinho que acontece no game além dessa sirene ai que o poste vem né que é um aviso que vem o poste ó tem que abaixar né quando o poste vem você abaixa tem um outro tipo um apito ta vendo ó apitou ali ó fez um tipo um apito aí vem um paredão azul ó ta vendo esse paredão azul também causa dano na gente ó o trenzinho se separou novamente separou de novo vamos passar abaixo abaixo que vem o poste aqui ó pegar meus life isso aqui tá aí meu paredão viu apita ó pegar esse ovo aqui ó olha meu Deus o boa do pterodacto quando a gente ta com ele a gente perde menos life quando a gente toma pancada sabe normalmente a gente perde um life e é perde tipo assim toma uma pancada perde um coração né ai pula pula ai cara vou tomar pancada ali vai passa ta vendo o paredão me pegou ali me deu um dano ainda mas ta tranquilo beleza vamos subir aqui de novo eita assoviou de novo então vem o paredão né sobe oh paredão de novo caramba hein nossa cheio de bicho aqui ó quando vem essa galera de bicho quer dizer que o trem vai se separar eles vem pra te atrasar sabe ah rapaz ele tem que ser roubado beleza ta vendo ó tem um dinossauro aqui ó a cauda dele ta quente tem que pular por cima beleza agora vamos enfrentar o boss o chefe e o chefe pra enfrentar ele tem que disparar essas pedras nele ó ta vendo ó só bater com o takapi aqui ó você pode bater com o takapi ou então também você pode ta pulando também nessa parte aqui ó que a pedra é lançada pra cima e eu prefiro bater o takapi eu acho mais seguro peraí que ele ta lançando as penas em mim eita e o único jeito de acertar ele é assim ó jogando as pedras calma vem meu filho toma pedrada ta vendo ele sumiu na tela ele vai tentar dar um golpe na gente um rasante aqui ó pula dá um olé nele calma ai toma ai trouxa ai passou pra lá eu não consegui acertar ele toma já ta quase morrendo já dei bastante pancada nele calma e eu gosto sempre de ficar do lado oposto dele se ele ta do lado direito eu fico do lado esquerdo se ele ta do lado esquerdo eu vou pro lado direito eu sempre fico do lado do contrário sabe bem mais fácil matar ele assim nunca fica debaixo dele beleza toma e vem ele tentar dar aquele golpe na gente de novo ó ele vai desaparecer na tela você pula aguarda o momento que ele vem né pra cima é só pular ai beleza ele foi pra lá né toma toma de novo trouxa morre velho ta na hora de você morrer já demorando vem cá vem cá vem cá beleza quando ele lança as peninhas é só ficar pulando beleza matamos aqui ta o laço da beth achamos recuperamos ele vamos entregar pra ela beleza quarta fase passamos tudo tranquilo e aqui agora o bambam ta ali chorando ele perdeu uma clava né alguém roubou um dragão roubou a clava dele então a gente tem que recuperar pra ele ó essa fase aqui pessoal ela é triste triste mesmo muito chata muito difícil tá vendo ó muita muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é raio caindo é bicho me atacando então vamos lá vamos concentrar aqui que essa fase aqui eu vou te falar tá vendo triste sobe beleza bom meu pterodactyl foi embora vamos pular aqui ó com cuidado vamos correr aqui que dá pra pular lá do outro lado boa sobe tem aqui um checkpoint e aqui tem que tomar cuidado pessoal tem um lugar aqui que a pedra vai cair eu não sei se vocês estão notando o piso aqui tá um pouco diferente ó essa parte que tá diferente dessa da frente ó não sei se vocês conseguem ver mas eu vou pular aqui ó o chão vai cair ó tá vendo e aqui tem outro pedaço que o chão também vai cair ó pula beleza vou pegar o pterodactyl aqui de novo e ele ajuda demais nessa fase e ele não voa né pessoal vocês estão notando ele só dá uma planada a gente dá um pulo e ele vai planando peguei o checkpoint aqui vambora ai calma beleza valeu pterodactyl ajudou demais perta tá vendo aqui é frenética o tempo todo caindo fogo é bicho atacando é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo boa pula vou esperar aqui porque tem um foguinho que desce ali se ele acertar a gente a gente cai direto no fogo aqui a gente tem que pular nessa bolha roxa tá vendo elas desaparecem depois de um tempo tem que passar bem rápido ali esperar o fogo apagar eles apagam tá vendo e aqui tem que esperar esse fogo aqui apagar pessoal que tem uma parte do piso aqui que vai cair ó ó aí pula beleza e essa pedrinha aqui que eu subi tem que tomar muito cuidado que ela vai derretendo no fogo tá vendo ó ela tá derretendo já tá com cuidado até o momento certo vamos pular ali ó ai sobe 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 boa vaza daí vambora boa quebra aí e aqui tem uma parte chata também ó essa parte aqui ó ai ai vamos morrer que bosta cara eu caí terrível velho que pedaço ali é triste 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 meu deus e caiu ali morre né não tem jeito cara você cai no fogo é uma só irmão ai ai tá vendo é um plano de fogo pingando hein calma vambora pular aqui na bolha roxa né calma vambora e aqui ó tem que esperar esse fogo apagar pessoal ó ó ó é melhor tomar uma pancada aqui porque se você pula direto ó você cai direto nesse buraco aqui vambora de novo subir aqui é triste pessoal vambora 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 do que morrer caindo naquele buraco, né? Vamos com calma aqui que vai dar certo. Sobe! 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 Vamos embora. Nossa, pessoal. Agora vai, hein? Agora vai, senhora. Essa fase aqui é terrível. Vamos lá, irmão. Vamos lá, boa! Aí, ó. Sobe. Ainda tem uma parte chata aqui, que tudo vai caindo, ó. Tudo vai caindo aqui, ó. Depois começa a afundar, ó. Terrível, terrível. Tem que passar rápido. Pula, 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 beleza. Toma, bicho. Toma na cara. Beleza. Vamos embora. Agora é o chefe. Chegou me acertando, ó. Caramba, sai, véi. Toma, trouxa. Poxa. Tomando pancada demais. Dessa aí, ô, Fred. Tomando dano demais. Tem só um coração agora. Beleza. Toma, dá pra acertar aqui, ó. Deixa ele descer fora. Isso, porque ele joga fogo na gente. O macetinho dele é esse, pessoal. Você dá uma pancada e sai fora. Tá vendo? Eu vacilei no início, mas esse é o macete, ó. Ele vai descer aqui, ó. Dá uma pancada nele e sai fora. Você não pode errar escalado ali, né? Toma. Beleza. Onde ele ia andar? Toma, trouxa. Morre. Ai, sobe. Ah, cara. Ele jogou fogo pra cima. Tá vendo? Eu tô colado. Ai, me atropelou. Tava colado nele ali. Enquanto ele sopra fogo e a gente tá bem perto dele, o fogo não acerta ainda não. Tá vendo? Ó, véi. Que chefe chato. Morre. Seu mato é bem tranquilo, cara. Só que dessa vez ele tá roubando mesmo. Sobe. Aí, ó. Trouxa. Toma na cara. Quer ver? Vai descer que eu vou acertar aí de novo. Toma na cara. E ele demora a morrer, né? Muito dano. Tem que causar muito dano mesmo. Ó. Aí. Ixi, desce. Caramba, véi. Olha. Não desce, véi. É muito difícil esse ali. Toma. Ainda bem que eu tenho bastante vida, né? Morreu. Boa. Mas esse chefe não costuma me dar tanto trabalho. Mas dessa vez ele foi difícil. Cheguei aqui à clava do Bambam, né? Recuperamos ela. E devolvemos ali pro dragão. Ó. O Bambam, né? Tava com o dragão. Devolvemos pro Bambam. E aqui, ó. Olha, viu? Ele está rolando. Então a gente vai atrás do ovo, né? O ovo ali desapareceu. Essa é a última fase do jogo. E estamos atrás daquele ovo que saiu quicando. Vocês viram? Então vamos descobrir o paradeiro dele. Ó. E o último boss do jogo, pessoal. É o seguinte. Vocês repararam que esse boss que eu matei agora, que foi um dragão. Eu morri umas vidas lá. Eu morri duas. Uma vida, né? Uma ou duas vidas lá. E eu continuei no chefe, né? Mas esse último boss aqui é uma chefa, na verdade. É uma bruxa. E ela é o seguinte. Se você morreu lá, você volta. Você volta no início. Não no início da fase, mas volta a enfrentar a chefa do início. Não continua igual aconteceu no chefe que a gente derrotou agora. Essa parte aqui é terrível. Toma cuidado aqui com as pedras. Olha. Pula, pula, pula. Olha. Sai, velho. Tá vendo? O bicho jogou ele na água, cara. Se você cair na água, você morre. Essa fase aqui é terrível também. Não é à toa que é a última, né? Mas é terrível. Abaixa. Vambora. Beleza. Vamos com calma aqui. Ó, ganhamos uma vida nos pontos. Pula. Toma na cara, trouxa. Vou pular pra cá pra me pegar uns balõezinhos aí. Vou pegar o de live que vai ajudar a gente bastante. Toma na cara, morre. Toma na cara, pula. Tem que tomar cuidado com as pedras também, ó. Não é só com o mocego, não. É com pedra também. Pula. Ai, ai. Pula. Vem, me jogou na água. Que bosta. Calma. Abaixa, abaixa, abaixa. Boa. Abaixa. Vambora. Por isso que é importante pegar aquele coraçãozinho que eu tô pegando ali na frente, pessoal. Porque cada vida que eu perco, eu perco um coração também. Aí, se eu não pego o coração que tá aqui, ó. Meus lives vão só diminuindo. Entendeu? Tipo, a vida eu vou perder mesmo. Perdeu, beleza. Mas o life, eu consigo recuperar. Pula. Pula. Pula, calma. Pula. 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 Boa. E aqui, pessoal, tem que dar um pulinho pra direita rápido. Tá vendo? Senão a gente é esmagado pelo espinho ali, ó. Toma. Mata o mocego. Toma, trouxa. E aqui, nessa parte, tem que subir rápido. Tem uma água que vai vir subindo. Sobe lotado, ó. Se a água encostar na gente, já era. Pula, pula. Ai. Ai. Sobe. Boa. Beleza. Se a água encostar, a gente já era. Pegamos aqui o checkpoint. E aqui pra pular o seguinte, ó, pessoal. Tem que pular aqui no meio, ó. Tem uma cama elástica, ó. Vai que cê sobe, beleza. Não. Ah. Pedrinha, vem. Que campo, ó. É mocego, é pedra, é tudo. Toma cuidado aqui. Passa, 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 passa. Abaixa, abaixa. Isso. Vai, 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 vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Beleza, vai. Ai, corre, corre, corre. E aqui tem uma vida, ó. Peguei. Pega, pega. Boa, garoto. Ali é difícil pegar aquela vida, viu? Ó, e aqui, pessoal. Tem um negocinho que dá pra escalar aqui, ó. Não pode pular. Cê vai andando pra frente, ó. E escala. Aí cê põe pra cima e aperta o pula e escala ali. E aqui, ó. Na hora de cair, ó. Cai põe pra esquerda, ó. Vai ter um bônus aqui, ó. Tá vendo os azul ali, ó. Aí cê pega o bônus. Vamos lá. Esse bônus, ele é um pouquinho complicadinho. Vou tentar pegar umas estrelinhas aqui, mas não vou arriscar pegar as de baixo, não. As de baixo tão bem... Bem complicadinho. Peguei uma vida ali. Tá bom. Isso. Ah, caiu um buraco. Que burro, velho. Mas tá bom. Deu pra pegar uma vida. Nô, aí essa parte aqui do trenzinho é braba. Difícil, viu? Beleza. Ah, claro. Tinha um life ali que dava pra não pegar. Pula, pula. Isso. Tá bom. Tomei pancada, mas... Ah, velho. Tomei pancada de novo. Ah, caí, morri. Ali é terrível. Terrível. Terrível mesmo. Vamos lá no trenzinho de novo. Vamos concentrar aqui. Toma na cara. Toma na cara. Olha o coração. Beleza. Toma, toma, toma. Agora apareceu exclamação, pessoal. Tem que pular, né? Vocês viram que eu pulei ali? Mas foi na hora da exclamação, tá vendo? Nossa, e o trenzinho vai só desfazer, né? Pula. Vai. Calma. Tem que prestar atenção. Na hora que apareceu exclamação, pula. Terrível, terrível. Essa parte é braba. E aqui vai ver uns bichinhos, ó. Tem que rebater essas pedras que eles jogam na gente. Ó, ele vai mandar a pedra, não é que mandar o rebato, ó. O intuito é rebater pra acertar ele. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Rebate. E é braba aqui. É difícil. Rebate. Ai. 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 Mata. 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 Droga, velho. Sai. Ladrão. Sai daqui, ó. Ai. Ai. Mata. Morre. Morreu. Vem mais um, ó. Mata. Pega um life. Ah, queria pegar um life ali. Mata ele. Isso. Vambora, vambora. Pula. Oi. Boa, garoto. Isso. Agora vamos pro último chefe, pessoal. Na verdade, é uma bruxa, né? Ela é terrível, pessoal. Não é muito difícil. Ela é terrível. Calma. Tá vendo? Ela tá mandando as estrelinhas ali, ó. Tem que bater nela aqui por baixo. Ó. Acerta ela. Ó. Na hora que ela aparecer, você já tenta acertar ela, ó. Eita. Calma na cara. E se morrer aqui, a gente volta no início dos chefes, pessoal. Não continua igual... Continuou lá nos outros bosses, não. Enquanto eu morria nos bosses anteriores, né? A gente continuava onde que tava. Agora, nesse último boss aqui, não. Ó. A princípio, ela é tranquila. Não é muito difícil, não. Mas depois, ela vai pegando outros poderes. Ela vai trocar de poder aqui agora. Agora, ela vai mandar tipo um raio. Tá vendo? Acerta ela. Tá vendo? Ó o raio, ó. Aqui tem um life aqui em cima. Acerta. Tem que acertar ela antes de ela mandar o raio. De preferência, né? Ai. Toma na cara. Ah. Vai me matar. Toma. Toma. Eu acho que ela vai trocar de poder, hein? Tá paradinha aqui, que eu não sei onde que o raio vai cair. Ah. Não matou. Tá vendo? Igual eu falei pra vocês. A volta no início. Não continua de onde que tava, não. Toma. Ó. Essa estrelinha dela é facinho de desviar. Tá vendo? O raio que é mais complicado. Beleza. Tá vendo? A estrelinha é mais tranquila. Ó. Ah, droga. Só que eu falei que é tranquila, vai me acertar. Não. Ah. Pegue o life. Pegue o life. Isso. Nossa, mandou um tanto de estrelinha. Bem não explotado. Eee. Sai. Toma na cara. De todos os poderes dela, a estrelinha eu acho que é o mais fácil de desviar. Beleza. Vai trocar de poder, ó. Toma. Vai parar de... Ah. Raio. Olha. Olha. Tô paradinho aqui. Toma. 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 Calma. Toma. Toma, trouxa. Calma, pessoal. Quando que eu já vai aparecer. Calma. Vou ficar quietinho. Cadê a mulher? Sumiu. Uai. Vem, mulher. Desce. Ai. Toma. Toma. Ai. Ai. Calma, cadê a mulher? Toma, trouxa. Vai trocar de poder de novo, pessoal. Agora é o último poder dela. Tá vendo? É um dragãozinho. Desvia, sai daí. Toma, trouxa. Eu não sei onde que ela tá. Tô dando um rolé aqui. Ai. Minha coisa, dragão. Tem que desviar. Sai daí, sai daí. Toma na cara, trouxa. Ai. Tem que desviar do dragão. Ó. Dá um rolé. Beleza. Acerta ela. Sai daí, sai daí. Beleza. Ai. Nossa, quase que eu levo uma ali. Toma. Aí. Morre, mulher. Morre, mulher. Tá na hora de você morrer. Ladrona. Me dá muita pancada, né? Morreu. Verão, pessoal. Yes. Vamos curtir o finalzinho do jogo. Pessoal, que jogo ladrão, viu? Mas é muito bom. Um jogo muito bom. Muito legal. Tomar uma água aqui. Morar o bico. Eu espero que vocês tenham gostado do final do jogo aí. Do jogo inteiro, na verdade. Que tenham acompanhado esse vídeo até o final, pessoal. E se vocês têm algum jogo pra recomendar pra mim, que vocês querem ver eu jogando até zerar aqui no canal, deixa na descrição do vídeo aí, beleza? E aí, ó, falando pros bichos se cuidarem, né? Se cuidem, meus amigos. E abadabadum. A gente vai receber o Fred de volta, né? Quebrou aquele ovo e tal. A legenda é muito rápida. Não dá nem tempo de ler, né? Ó, o ovo voltou. Fred, atrás de você. De novo? De novo não. Noctan de ovo. Nossa. Noctan de ovo atrás do Fred ali. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu e falou. Até o próximo vídeo. Gameplay. Comentário aqui no canal. Fui. Aquele abraço, pessoal. Valeu. Valeu.